E aí E aí E vou pôr uma peça de madeira E aí E aí E aí E aí E aí Essas aqui são as travas Para pôr a porta dentro do portal Eu espero que ele não fique Esse aqui é o 3 milímetros Eu vou tirar o milímetro por minha conta Eu vou tirar o milímetro por minha conta Eu vou tirar o milímetro Eu vou tirar o milímetro Eu vou tirar o milímetro Eu não sou. É uma pergunta É uma coisa que eu falei Eu vou tirar o milímetro 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 E aí 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 Às vezes eu erro Mas é difícil acontecer O que a gente consegue Dividir Lembrando que esse lado aqui é o lado da dobradiça Às vezes a gente se lembra Por conta da boneca Aqui está bem ligado mesmo O que está fazendo Para não furar a porta errada Assim Arrastar um pouquinho para lá agora Vamos ver como é que fica Quando fura a porta dentro da fecha Não tem nada colado? Não tem nada E a plantação na parede não tinha não? Então Não tem a minha cabeça Vamos lá. E aí 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 Mandeirinha ficou dentro, Davi? Se não vou ter que tirar um pedacinho Fui eu xingando, galera, o celular caiu E ela é uma mulher maior A pressa não entra. Ficou o balão demais. 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 Ficou a escala de 0 a 100%, 99,99,99,99,99,99. Mais 1%, 101%. Ficou bom demais. Ficou o balão 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 demais. Passe muitos minutos. Vamos aqui. E aqui tem muito disso, se a pessoa quer ou não fazer determinados circuitos Não quer ou não quer Como eu já disse, se a espuma não gruda muito bem em tijolo, tem que torcer para essa griga dar Priorizar a parte do vencimento Agora eu vou lá fora, passar a espuma tanto na cabeceira quanto nas laterais Aí eu vou deixar gravando aí para vocês, valeu? E aí 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 Aconteceu a única coisa Quando eu estiver fora está tudo normal Vou colocar um pouco de espuma aqui Eu não tenho muita esperança que ela venha Eu posso facilitar a aplicação da massa aqui depois Nem estou vendo o que está acontecendo lá em cima Vou terminar isso aqui Não pode forçar A espuma está querendo fazer arte Perdi um pouco a prática Salvar aqui antes que der problema Melhor ter que corrigir depois Por hoje é só De repente não 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 Não